Fala pessoal, sou o Pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá bom? Aproveita, não é inscrito, se inscreve, marca o sininho das notificações, dá o joinha e compartilha com todo mundo que você conhece, beleza? Mais um vídeo simples, tá bom? Só pra comentar aqui rapidinho, uma live que eu assisti ontem, que foi uma live comemorativa dos 190 anos, não é? Da sociedade bíblica trinitariana, é isso mesmo, né? E essa live aconteceu lá no canal do Devair S. Eduardo, não sei se é Santos ou Silva, né? E é um canal realmente excepcional, muito bom, que faz muitas resenhas, muitos reviews de livros, não é? E apresenta realmente com seriedade o próprio trabalho da sociedade bíblica trinitariana do Brasil, tá? Nessa live estava então o próprio Devair, Pastor Ícaro Alencar, Pastor Rui Dias e Pastor Harold Gilmer, acho que é assim que se fala Todos, acho que são pastores batistas, tá? São pessoas que têm dedicado suas vidas a pregar o Evangelho E, não é? A também defender com seriedade a Palavra de Deus, inclusive dando ênfase também ao próprio texto Receptos, não é? E a tradução que nós temos aí da ACF, a nossa amada ACF Realmente, eu digo, não é? Assim, de todo coração, eu vejo como sendo a melhor tradução que temos no Brasil Simplesmente a melhor, beleza? É claro que existe aí debate sobre a teoria majoritária ou agora a Família 35, certo? Mas são todos textos da Família Bizantina, não é? São textos tradicionais e que realmente eu tenho apreço por todos eles Inclusive pelo texto Receptos Então, realmente é o que eu uso mais, não é? É o meu texto oficial, digamos assim, para as pregações, para as revolucionais em casa É assim que eu faço, não é? Com a minha família e tudo Eu realmente amo esse texto e amo essa tradução da ACF Assim como eu também gosto da King James, não é? 1611 Mas realmente a ACF está no topo para mim, tá? E eu fico muito feliz em saber, né? Desses 190 anos da sociedade bíblica italiana, tá bom? 190 anos dedicando nesse sentido a entregar um texto fiel, uma tradução fiel para as pessoas Então é um trabalho que, como eu pude ver na live, é muito mais uma missão do que simplesmente um empreendedorismo Não é só uma questão de mercado E a gente percebe muito bem que as editoras, no geral, eu sei que tem que vender o peixe Tem cursos, isso faz sentido, né? Eu não estou tirando mérito disso, não Mas, ao mesmo tempo, quando se foca demais apenas em vender, vender, vender Você vai criando produtos e mais produtos e mais produtos E não se preocupando mais, não é? Com aquele propósito cristão de evangelização De anunciar a glória de Deus, não é? De expor para as pessoas a santa palavra de Deus E se preocupar somente com marketing, com vendas E isso realmente acaba muitas vezes corrompendo a coisa, tá? Não quero estar no nome de nenhuma sociedade Porque eu uso o fluo de todas as editoras que tem no Brasil, tá bom? São muito boas Mas eu realmente dou destaque para a sociedade bíblica trinitariana Pela seriedade do trabalho, tá bom? E por eles serem confeccionais De maneira básica, eles têm uma declaração de fé Justamente para que aqueles que trabalham ali Possam ter um pensamento comum E o mesmo ideal, o mesmo propósito Quando se fala do texto sagrado Ou seja, a sociedade bíblica trinitariana Com esses irmãos aqui da live Tratam, nesse sentido, o texto da palavra de Deus Ou a Bíblia Sagrada como sendo palavra de Deus Não como sendo um livro destacado, não é? Um best-seller Um livro realmente que é um clássico, não Mas tratam como palavra de Deus E atualmente o que temos visto, não é? De maneira muito clara É que defensores das famílias bizantinas Tratam realmente o texto como palavra de Deus Seja o texto majoritário Seja o texto da família 35 Ou também o texto receptos Eles tratam como palavra de Deus Eles têm esse pressuposto cristão E isso para mim realmente é muito caro E muito importante Inclusive, sentando aqui o pastor Rui Pastor Batista Eu assisti um vídeo dele Falando sobre o texto de receptos Alguns, na verdade, alguns vídeos E ele bateu em um dos vídeos, não é? Dos reformados Ele falou, não sou reformado Então, não sou confeccional Não tenho confissões Mas Ele bateu na incoerência De alguns reformados Que têm as suas confissões, não é? E parece que se esqueceram Que a base para as confissões Foi o próprio texto de receptos E aí, como é que fica? Então, o que ele falou ali Foi muito sério Eu sou um pastor reformado Confissional, tá? Sou um reformado Segundo a tradição holandesa Então, eu subscrevo As três formas de unidade Como documentos oficiais da igreja Como explicação da doutrina reta Da palavra de Deus E posso dizer de maneira muito clara A pancada foi muito bem dada E eu espero que mais reformados Possam ter recebido essa pancada Porque é muito séria a questão Uma vez que reformados abraçam Essa teoria eclética Essa teoria crítica Infelizmente Eles acabam abraçando Com um pensamento Com pressupostos nesse sentido Que não são cristãos muitas vezes Que são bem liberais Diga-se de passagem E que simplesmente tratam o texto Não como palavra de Deus Mas eles acabam julgando A palavra de Deus Ou julgando o texto Como se fosse um texto qualquer Um texto qualquer O método científico Resolve o problema e acabou E isso não é reverente Isso não é respeitoso Com o texto da palavra de Deus E sem contar Eu já fiz esse vídeo aqui Nesse canal também sobre isso Eu falei Se reformados Não acordarem Eu digo os confessionais Não acordarem Para a seriedade do assunto Daquele textual Daquilo que a teoria eclética Tem feito As nossas bíblias Tem causado Nas comunidades Com suas teorias Uma hora Nós também iremos sofrer Justamente por causa De nossa confissionalidade Porque mais uma vez Eu tenho que dizer isso Nossos documentos E aqui está A ascensão de unidade Aqui nós temos Confissão belga Catecismo de Heidelberg E cânone de Dorte Só na confissão belga Em termos de definição Do que é palavra de Deus A maneira como é defendida aqui No artigo 7 8 e em diante Você percebe que A maneira como Os reformados no passado No século XVI Trataram a palavra de Deus Foi com toda reverência E confiando realmente Que tudo Que está registrado Na palavra de Deus Tudo Todo o conteúdo Não é É realmente inspirado E cremos Sem dúvida nenhuma Não é Então não é uma questão Somente de abordar O livro O livro Os quatro evangelhos As cartas Não Não é somente Os livros Porque se pensa Se é assim Então obviamente Poderia se aceitar A teoria eclética Por quê? Independente De se está faltando Colunas do texto Dos manuscritos Ou não Não é Mas você tem ali O evangelho de Mateus O evangelho de Marcos De Lucas De João e etc Mas a questão não é essa A questão é que a confissão Era Nós cremos em tudo O que está escrito Neles Tudo É o conteúdo Não é Então cremos numa inspiração Que é verbal E aí Não é Não tinha-se dúvida Aquela hora E agora tem O pressuposto era cristão E agora O que pressuposto É que está determinando Essas coisas Não é cristão Isso é fato Não é O próprio Catecino Heidelberg Só para vocês Terem uma noção Da seriedade Certo E aí O próprio Pastor Rui Se ele assistir esse vídeo aqui E ele for bater em reformado Vai bater direito Eu não estou traindo meus irmãos não É porque a coisa é séria E eu levo a sério mesmo Por exemplo O texto Crítico Certo Na oração do Pai Nosso Mateus 6 No último verso Verso 13 A oração não tem A doxologia Certo Que é Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre amém Não tem Mas na confissão No catecino de Heidelberg Que é um catecino Que eu subscrevo Na pergunta 128 Está bem assim Como é que você conquista a oração? Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre amém E ainda tem a explicação Isto é Tudo isso te pedimos Porque como nosso rei Tendo sobre Tendo poder sobre todas as coisas Tanto queres Quanto podes nos dar Tudo o que é bom E porque não nós Mas o teu santo nome É digno de receber Toda a glória Para sempre E aí Se reformados abraçam A teoria eclética Abraçam o texto crítico Como é que fica Esse texto Em nosso catecismo? Como? Não é? Ou seja Não levar esse assunto a sério Não começar a debater Com seriedade Em defesa Não é? Do texto tradicional Não é? Dos manuscritos tradicionais Vai levar Em algum momento As igrejas reformadas Ou seja, em geral Reformados Subterianos A terem que debater Em torno das suas próprias Confissões E começar a remover No Brasil também Justamente pelo trabalho Excelente Trabalho excepcional De defesa do texto Tradicional da palavra de Deus Tá bom? Continuem nessa luta Conte sempre com nossas orações Não é? E é claro Com nossa contribuição também Porque, cara Vou indicar a Bíblia Para comprar É só a CF Entendeu? Só indico a CF Porque eu realmente reconheço Que é uma tradução excepcional Maravilhosa E eu vejo também O trabalho sério dos irmãos É claro que eu tenho outras Bíblias Eu tenho que fazer comparação de textos Isso é importante também Eu não estou descartando As demais sociedades As demais editoras De forma nenhuma Mas quando se fala de Seriedade No tratar com a palavra de Deus Eu coloco realmente A sociedade bíblica Italiana Hoje como um grande destaque Beleza? Então, parabéns pela live Muito obrigado pela cooperação de vocês Valeu Deus abençoe Até o próximo então